O ouro eu consigo só adivinhar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envenecerás. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui, o que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Do chão esse mundo ainda não voltou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas há que o ouro pude e o fim. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer, vai. O ouro eu consigo só adivinhar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envenecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existia em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui, o que eu quis fazer. Sua realidade não está naquilo que você possui, o que eu quis fazer. Sua realidade não está naquilo que você possui, o que eu quis fazer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Sua realidade não está naquilo que você possui, o que eu quis fazer. Sua realidade não está naquilo que você possui, o que eu quis fazer. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer, vai. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso, mais raro que o outro dia eu vi Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer, vai